Oiê, tudo bem? Eu sou seu vizinho da P156 e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês os meus top eletrodomésticos todos os meus queridinhos e vou contar todos os detalhes pra você então se você já gostou do tema desse vídeo, curte pra me ajudar e se inscreve aqui no canal e ó, no final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha conta de energia porque tem um monte de eletrodomésticos nessa casa então tenho certeza que você vai ficar curioso, vai ficar curiosa de ver a nossa conta de energia e eu vou mostrar aqui nesse vídeo, então vem comigo! Começando pela nossa geladeira, sempre me perguntam o modelo da nossa geladeira lá no Instagram que é arroba a P156 e olha, vim contar pra vocês essa curiosidade, tá? O modelo dessa geladeira se chama Inverse 3 e ela é da Brastemp, eu gosto bastante dessa geladeira acho ela super bonita acima de tudo e também porque ela tem alguns detalhes por exemplo, a parte de dentro dela é cinza, então não aparece aquelas sujeiras não é aquela geladeira branca que acaba ficando amarelada, nem nada disso ela por ser cinza na parte de dentro, não mostra a sujeira e é super bonito, tá bom? outro detalhe que eu gosto bastante é que ela tem esse nome, né? Inverse 3, porque ela tem três portas, tá vendo? uma, duas e três e aqui na verdade é uma gaveta, nessa segunda porta que é uma gaveta que você consegue regular a temperatura vou chegar aqui pertinho pra você ver as temperaturas que a gente consegue colocar aqui, tá bom? aí você tem vários modos aqui pra operar essa parte aqui da geladeira aqui, olha, é a parte do refrigerador e aqui são os modos especiais, tá bom? aí você pode colocar, por exemplo, um modo de cerveja ou de carne pra não congelar a carne às vezes você não quer deixar a carne na temperatura da geladeira você também não quer congelar a carne, mas você quer deixar ela numa temperatura ok é essa função que você coloca ou você coloca uma cerveja aqui pra ficar mais fácil das visitas pegarem e é assim, olha, uma gaveta, olha, você abre e tem as coisinhas ali ela é uma gaveta inclusive com amortecedor, tá vendo? aí, ó, tá aqui, você... pronto eu gosto bastante dessa parte, a gente regula a temperatura aqui dessa parte pra isso, pra colocar vinho também, a gente já põe a temperatura certa cerveja e tudo mais então eu gosto bastante, esse modelo aqui, olha, tá super aprovado e olha se não é ele, o nosso cooktop de indução um dos queridinhos aqui do nosso apartamento que eu gosto demais o modelo dele é o IC60 porém, esse modelo aqui, igualzinho esse, já saiu de linha mas eu gosto bastante do cooktop de indução já tem vídeo aqui no canal, então pode pesquisar onde eu falo todos os detalhes do cooktop de indução a parte de instalação também porque não é só pegar e colocar na tomada não, viu? não é só colocar na tomada muito pelo contrário você precisa fazer toda uma ligação especial puxar uma fiação super especial pra conseguir instalar o cooktop de indução além disso, ele é 220V então se a sua casa não tiver essa voltagem de 220V os outros também não dá pra você colocar ou tem que converter, aí fica mais difícil ainda então olha, ele é um queridão tá super aprovado e também tá aqui a gente tá usando todos os dias e olha, o depurador que a gente tem aqui no apartamento é o da Fisher Slim ele é super discreto a gente quis ele justamente por ele ser bem discreto aqui na nossa cozinha e não interferir muito aqui nos móveis, tá vendo? ele é super funcional faz exatamente a função dele que é de filtrar o ar aqui tirar o ar que tá com cheiro filtrar e ele devolve aqui pro ambiente, tá? aqui na parte de dentro do móvel ele acaba ocupando um espaço de mais ou menos 20cm com o equipamento dele você pode colocar ele pra sair o ar lá por fora então você coloca um cano aqui pra jogar o ar lá fora aqui, olha, tá vendo? lá fora ou mesmo você consegue jogar o ar aqui por cima por dentro do apartamento então já vai ser o ar filtrado então o ar filtrado cai pra dentro do apartamento ou você consegue deixar um cano e jogar lá pra fora também e temos o nosso queridão forno aqui sim, eu escolhi esse forno porque ele é espelhado e bonito e é sobre isso vou deixar aqui, olha no cantinho da tela o modelo dele eu gosto dele porque ele é espelhado só foi eu falar do forno o barato já passa aqui pra se aparecer olha, ele é super bonito e ele é um forno elétrico, tá? então a gente coloca aqui o tempo que a gente quer e tudo mais ele apita depois a temperatura gosto bastante desse modelo, olha e o Bart também e aqui, olha escondidinha na lavanderia temos a nossa lave-seca esse modelo aqui, olha é o VC4 da LG eu gosto bastante desse modelo ela tem 11 quilos e seca 7 quilos então ela é ótima aqui, olha um detalhe que a gente gostou bastante pra embutir é que a tampa dela ela é reta não é aquelas tampas ovais assim, que fazem um círculo aqui na frente e isso ajudou bastante a gente na hora de embutir porque a gente queria que a porta ficasse assim olha, tem que ficar bem rente aqui então é um detalhe que a gente fez sob medida aqui esse móvel pra caber essa lave-seca ei, você já curtiu o vídeo? ó, quem tá falando isso é o Bart, tá? não sou eu curte o vídeo que é ele que tá pedindo e uma coisa que eu gosto bastante dessa lave-seca aqui, olha é que ela tem vários ciclos o que a gente geralmente usa até pra economizar energia a gente coloca no ciclo rápido e aí a gente acrescenta aqui na secagem coloca mais uma hora ou 30 minutos ou uma hora e meia de secagem dependendo da quantidade de roupa, né? ela seca 7 quilos de roupa e lava 11 quilos mas isso ao mesmo tempo acaba que a gente nunca tem essa quantidade toda de roupa pra secar aqui sendo duas pessoas em casa então, olha ela é bem bacana tem várias coisas pra roupa de bebê e tem um detalhe também na sua lave-seca olha, que você precisa limpar esse compartimento olha isso aqui nesse compartimento acaba juntando bastante sujeira então é sempre importante você frequentemente limpar abrir aqui tirar o excesso de água e tirar os pelinhos cabelos que ficam presos por aqui e ó, a maioria dos apartamentos precisam desse queridão aqui olha, do aquecedor a gás que também é um equipamento que a gente fica ligado o tempo inteiro e que também precisa de uma tomada ou seja, gasta aqui nossa energia também é um queridão que tá aqui gastando consumindo todos os dias a marca do nosso é essa aqui, olha a Rinai e a gente usa não tem o que reclamar a gente tá esquentando a água é isso que a gente precisa aqui, olha na varanda partinho do nosso aquecedor temos também o nosso micro-ondas eu falo assim comprei esse micro-ondas pela beleza mesmo achei ele bonito tá aqui cumprindo a função dele e é um equipamento que a gente usa todos os dias que soma na conta de energia que eu vou contar pra vocês no final desse vídeo e ó ele fica escondidinho aqui, olha no final do vídeo vai ter a minha conta de energia aqui então fica até o final a Air Fryer é mais um equipamento que a gente usa todos os dias o modelo da nossa olha é a Grand Family de 5.5 litros eu gosto desse modelo aqui porque a parte do cesto é quadrado é um cesto quadrado então a gente acha que cabe bastante coisa e é mais um item que a gente usa todos os dias um outro queridão que a gente usa todos os dias é o que? o nosso aspirador sem fio muito do maravilhoso gosto demais desse modelo aqui olha de aspirador uso assim diariamente né ele tem essa parte aqui que você consegue tirar apertando esse botão aqui e sai essa parte de baixo pra limpar os cantinhos pra limpar o sofá então gosto bastante mas assim gosto principalmente porque ele não tem fio né então a gente põe pra carregar ficar carregando de um dia pro outro e assim consigo passar várias vezes na casa até acender a luz ali e precisar carregar de novo então é um item que eu acho que precisa ir pra sua lista também se você tá montando aí um enxoval de casa nova e antes de eu falar o valor da nossa conta de energia temos mais um queridão aqui no nosso quarto que é o ar-condicionado esse modelo aqui olha é inverter e é um modelo que acaba economizando mais energia também a gente tem o ar-condicionado só aqui no quarto então também se fosse no apartamento inteiro isso com certeza mudaria a nossa conta de energia mas só aqui no quarto pra gente é o suficiente o dia que tá calor demais a gente trabalha no quarto fica no quarto o dia inteiro e é sobre isso mas olha é um modelo ótimo a gente gosta bastante e deixa o nosso ambiente super fresquinho e vale lembrar que a nossa condensadora do ar-condicionado também fica aqui ela também vai na tomada e é acionada toda vez que a gente acaba usando o ar-condicionado aqui olha é o aquário da caixa do ar-condicionado fica aqui na nossa varanda olha aqui a nossa varanda temos a grade e tudo mais vou até abrir aqui pra vocês verem e fica de sugestão também pra você aí que vai ter ar-condicionado em casa essa aqui é a caixa do ar-condicionado feita sob medida aqui pra condensadora que a gente usaria então tem uma porta de acesso aqui olha e através dessa porta que a gente consegue mexer se precisar fazer alguma manutenção um detalhe que a gente fez aqui nessa caixa de nesse aquário aqui é colocar uma película espelhada aqui olha então a gente consegue ver aqui essa película espelhada e não aparece muito a nossa condensadora do ar-condicionado ou seja dá uma disfarçada né a gente coloca umas decoraçõezinhas aqui em cima e é sobre isso dá uma disfarçada aqui no ambiente olha aqui na varanda ignora aqui os brinquedos do Bart porque é isso casa que tem cachorro é isso o cachorro toma conta e como prometido trouxe aqui o valor que a gente paga na nossa conta de energia além de tudo isso que eu mostrei pra você a gente ainda tem tv computador carregador de celular e tudo mais que a gente usa todos os dias tá sempre ligado por aqui e a gente paga esse valor em média 160 reais na nossa conta de energia lembrando que a gente mora aqui em São Paulo aproveita e me deixa aqui nos comentários se você achou barato se você achou caro por ter ar-condicionado ter o cooktop de indução você acha que esse valor tá certo? tá ok? me conta aqui nos comentários quero saber a sua cidade o valor que você pagou na sua última conta deixa aqui que eu vou dar like vou curtir e quero saber viu? e aí gostou desse vídeo? curte pra me ajudar deixa seu comentário se inscreve aqui no canal e eu também tô te esperando lá no meu Instagram com muitas dicas vídeo de humor e muito mais te espero lá no Insta é arroba p156 aqui como canal tá bom? um beijo e até a próxima e até a próxima